Tá começando o seu? O meu? Ai, meu time aqui. Bruxismo. Bom, é com esse humor inteligente que agora sim tá começando o nosso Puntalk Show. Que bela sacada que o pessoal do Marge teve, hein? Bom, pra quem não me conhece, eu sou Verinha Ventania e finalmente chegou a época do ano que eu trabalho. Queria até agradecer Panta, Multishow pela oportunidade. Ano passado foi podcast, esse ano, ó, investiram aqui na minha persona, fiquei feliz demais. Até então eu tava mais em evento corporativo, festa infantil, trabalhando mais como freelancer mesmo. Assustando uma galera. Tinha gente até que levava susto, só que eu não tava vestida, então... Ficou meio chato, mas depois a gente fala sobre isso. Não quero me estender aqui. Sem mais delongas, eu quero chamar ele. Que poxa, ele é assustadoramente gente boa. Tem um olhar expressivo e uma lace mais hidratada que todos nossos cabelos juntos. Claro que é ele. Félix! Amiga! Seja bem. Mano, cheio das pancas. Aqui é assim, aqui é assim. Onde você chegou, menina? Eu tô assim, bem cheio. Amigo, espero que você se assuste bastante aqui. Amiga, já tomei um susto. Ai, eu tô assustadíssima. Ai, meu Deus! Olha aqui. Meu Deus, que medo. Ai, gente. Para com isso. Amiga, olha isso aqui. Viu, é estrutura. Mano, com banda e tudo. Médio, né? Médio. A gente combinou animação. Gente, mais ânimo, galera. Parece que tão tudo morto. E tão mesmo. Já pegou. É daqui pra cima, tá? Tô te falando. Você gostou, amigo? Amigo, amei. Que bom. Que bom. Tô contando que a tua risada tá ao longo do episódio. Tá bom. É que a gente aumenta ela na edição. Fica engraçado pra caramba. Ó, vamos ao que interessa? Vamos. Doces ou travessuras? Travessuras. Você me conhece, velha, Inga. Não me bota nessa, não. É assim que você me conhece, muito bem. Que tipo de travessuras? Amiga, toda. Você sabe que eu amo Halloween. É mesmo? Qual é a tua relação com Halloween? Vamos lá. Ai, amiga, eu adoro. Eu adoro bruxas. Adoro esse negócio de medo, sabe? Levantar os olhos, porque você sabe que eu sou expressiva aqui, né? Então, no mês do Halloween, eu adoro. Como é que é? Eu vou aqui, ó. Leva a sua. Ó, vou mostrar pra você. Ai, olha aí. Quase caí pra cara da cadeira. Caramba. Eu levei um susto aqui. Cuidado, hein? Amiga, esse foi tudo. Calma, galera. Calma. Segura. Tá muito assustador esse episódio. E lendas urbanas, hein? Amiga, eu acho que eu sou ainda dentro de uma lenda urbana. Eu acho que eu tenho um pezinho lá. Porque assim, tem a lenda... Conta pra gente. Tem a lenda do lobisomem. E a lenda do lobisomem dizem que o quê? A mãe, né? Ela sonha em ter um filho homem. E aí ela tem sete filhas mulheres. Só que o oitavo filho, ele vira lobisomem. E aí o que aconteceu? Minha mãe teve sete filhas mulheres. E eu nasci em o quê? Lobá! Ah, loba. Auuuuu! Tem até a lua checa. Amiga, não deixa até a lua checa. Galera! Amiga, tira! Eu viro mesmo, tá? Teve mais alguma? Porque eu, por exemplo, cresci ouvindo sobre a Maria Sangrenta. Que depois descobri que é a mesma que é a loira do banheiro. Eu ia falar loira do banheiro, é a mesma coisa? Você fala três vezes o nome. Puxa três vezes a descarga. Puxava três vezes a descarga ainda? Não, lá não. Não? Lá não. Lá economizava água mesmo. Lá era só falar no banheiro mesmo. Falou três vezes, ela já brotava no espelho mesmo. Assim, amiga. Ela brotava assim. Quem saía do banheiro assustava a gente, né? Que falava assim, não, eu vi, eu enxerguei e tal. E eu me sentia mal que eu nunca vi. Mas eu acho que não ia fazer isso pra zoar um pouco. Mas eu acho que eu já fiz isso também. É? É. Eu sou muito loba, cara. Peraí que... Gente, peraí. O que, amiga? Peraí, peraí, peraí. Parece que a gente falou três vezes o nome dela. Ai, não. E ela vai aparecer pra gente. Não. Ou talvez seja... Isso aí vai dar um torcicolo terrível, tá? Mas talvez seja só um BT. Vamos ver. É só BT? Roda aí. Oi, poxa. Prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar participando desse novo projeto da Verinha. Gostaria muito de estar aí com vocês. Sentindo... Sentindo essa energia pesadíssima. Mas não pude ir. Felizmente não deu a logística. Não consegui trocar o turno aqui. Tô morta de cansada. Mas... Estou aqui pra dizer que, poxa... As coisas mudaram, né? Os tempos são outros. Antigamente era todo um ritual pra eu aparecer, né? Me chamar três vezes na frente do espelho. Bater três vezes a porta. Puxar três vezes a descarga. Hoje em dia é muito mais prático. Muito mais rápido, né? Tudo pelo aplicativo. Também já evita o despede de água. É aquela coisa, né? O susto consciente. E tá mais puxado porque agora que começa aquele movimento de novo, né? Até então era férias de julho. Entrava uma alma viva aqui. Atualmente eu tô numa escola particular. Bilingue. Que mexe com bicho. Com horta. Inclusive a criançada chega com a mãozona cheia de terra. Feliz que plantou manjericão. Me irrita pra caramba. Bom, e é isso. Inclusive já tenho que ir. Que vai começar o recreio. Eu tenho que ficar aí de cócoras. Escondida. Só aguardando. Certo? Beijo, gente. Bom programa pra vocês. Beijo, loira. Beijo, querida. A amiga mudou. Agora tá chique, né? Escola particular. Tudo pelo aplicativo agora. Aham. Depoimento forte, hein? Ela é maravilhosa. É. Bom, mas agora a gente vai pro momento do Funtalk Show, que é o momento mais aguardado. É? Eu não sabia. Não, na verdade não, porque ninguém sabe o que vem, porque é o primeiro episódio. Só que dá um trocadilhos fantásticos. Já começa com essa. Ah, eu amei. Que é pra cima. E ó, se acertares as charadinhas, ganharás um copo de fanta gelado. Eu já vou encher o meu pra te dar vontade. Já enche, porque você pode ter certeza que eu vou ter o meu. Tá vazio. Aqui ó, que eu tô tomando tudo. É muito bom. É muito bom. Assustando a galera aqui um pouquinho. É, bom, vamos lá? Vamos. Ó, se concentra. Ai, que ódio, vai. Agora é importante. Qual o contrário de otorrinolaringologista? O quê? Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. A, T, S. Não, não, pera. Não é... Não é posso falar a letra... Não é um ao contrário? Ó, qual o contrário de otorrinolaringologista? Tá bom, vai. Então, otorrinolaringologista. É o nome da palavra? Isso. Qual o contrário de otorrinolaringologista? Não, ó. Presta atenção. Qual é o contrário? Não vai ganhar a fruta gelada. Qual o contrário de otorrinolaringologista? Não sei! Otorrinolaringologista. O que é um ponto grande e verde na floresta? Uma fanta guaraná no meio da floresta. Quase. Uma elefanta guaraná. Tem que rir? Obrigada, já tem steak. Obrigada. Já tem steak valendo. Agora mais um, hein? Qual o contrário de papelada? Papelão. Pá vestida. Boa. Ninguém tá rindo no estúdio. Eu tô um pouco preocupada se vai pro ar, mas... Mas eu achei engraçado, amiga. Eu achei legal. Penúltima. Ah, vamos lá. Qual é a bebida mais amada do Brasil? Eu conheço essa! Qual é? Fanta! Mais um presente. Agora um sorriso. Fanta? É isso, galera. Não tem trocadilho. É só a publi mesmo que eu tenho que entregar. Tá bom, encha aqui. Foi. Calma, tem mais uma. Que agora é a última. O que a mamãe açaí disse para os filhos? O que a mamãe açaí disse para os filhos? Pelo amor de Deus. O último açaí fecha a porta. Não. Essa é boa. Muito boa, amiga. Sério. Quem gostou, hein? Quem achou divertido? Você achou divertido? Amiga, eu achei super divertido. Não esperava mais. Mas assim, foi bem divertido. Você sabe que você é maravilhosa, né, verinha? Sério. Tudo que você faz... Não, o clima pesou aqui. Não, amiga. É sério. Não, o clima pesou. Amiga, é sério. O clima pesou aqui, mas eu... Você pode falar uma coisa aqui, deixar uma coisa bem clara? Mesmo. Eu sou muito teu fã. Eu amei estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou seu fã do fundo do meu coração mesmo, ó. Cara. De outros Halloween, você sabe muito bem. Cara. É sério. Bruxias não choram, hein? Você merece, cara. Eu estou assustadoramente emocionada aqui, galera. Só um minutinho. Só por isso merece um copão de Fanta Guaraná gelado. Porra, tive que tirar do coração pra você mexer meu copo. Ó, ó, ó. Enche. Quer a boca, amiga, por favor? Quero tudo. Aí, olha o copão. Deixa comigo. Posso tomar? Pode. Vai na fé. Fica à vontade. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço. Beijo, gente. Obrigadão, viu? Até o próximo Fanta Guaraná. Obrigado, gente. Tchau. Agora, um susto final pra vocês, hein? Não era gritar? Não, acho que eles cortaram antes. Acho que eles não deixaram até o fim. Tem vinheta? Deixa eu chamar vinheta. Chama, chama vinheta. O cabelo, hein? Isso. Não tem vinheta. Não tem vinheta. É sério que não tem vinheta? Nossa. Não, tem sim. Nossa, é uma homogada. Não, tem sim. Não, tem sim.